Olha o Léo Moura fazendo a infiltração, o Ronaldinho tentou o toque, o Léo Moura ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David cruzou pro David! É o maior e inacreditável dos últimos tempos! Vamos ver, olha lá, olha lá, vai David! Léo Batista! Inacreditável futebol clube! Inacreditável futebol clube! Olha, a hora que o David perdeu o gol, olha só, o Leonardo Moura vai fazer, e os reservas, e os companheiros lá no banco? Como é que foi a reação? O Paulo Vítor saiu vibrando mesmo!